Bom dia galera, aqui é o professor Rodrigo novamente com vocês Hoje eu estou aqui para postar uma videoaula para os senhores Conhecendo as partes do cavaquinho Bom, eu vou então estar postando para os senhores aqui Parte por parte do seu cavaquinho Primeiro temos aqui A parte da cabeça Aqui nós temos as tarraxas Aqui nós temos as roldanas Que você passa as cordas Aqui nós temos a pestana ou capotraste Esses espaços dourados aqui Filetes dourados aqui, ou filetes de metal, bronze, latão São os trastes O espaço correspondido entre esses fios de metal São as casas Essa parte onde se localizam os fios de metal Se chama escala do cavaquinho A parte de trás se chama o braço do cavaquinho Essa parte aqui se chama caixa de ressonância ou harmônica do cavaquinho Essa é a boca do cavaquinho Esse aberto redondo aqui Esse aqui é o cavalete do seu cavaquinho Esse daqui é o rastilho do seu cavaquinho Por onde passam as cordas do cavaquinho Esse daqui no caso é o plug do seu cavaquinho Para adaptar a luz elétrica Aqui no caso é onde se encaixa a bateria do cavaquinho Se o seu cavaquinho Não for um cavaquinho de circuito direto For um cavaquinho de circuito ativo Ele utiliza a bateria Você bota a bateria por aqui Aqui no caso São as chaves de ajuste de tom e volume do seu cavaquinho Bom, as cordas do cavaquinho No caso são Ré prima Si Sol Ré Bordão Ré bordão Sol Si Ré prima Obrigado aí pela colaboração dos senhores Eu vou deixar os telefones de contato Para quem quiser se aprimorar na arte do cavaquinho Do bandolim, do banjo, do cavaco, bandolim Da guitarra, do violão e do contrabaixo É só vocês falarem com o professor Rodrigo Para aulas particulares em toda a extensão da cidade do Rio de Janeiro Desses seis instrumentos Cavaco, banjo, bandolim Guitarra, violão e contrabaixo Cavaco, bandolim Só entrar em telefones para contato Para aulas particulares com o professor Rodrigo No caso celular 8650-0982 E os convencionais 3734-6520 Ou 31-8619-29 Eu vou repetir 8650-0982 É o celular E os convencionais 3734-6520 Ou 31-8619-29 Novamente repetindo pela última vez 8650-0982 O celular E os convencionais 3734-6520 Ou 31-8619-29 Bom, fiquem os senhores na paz de Deus Uma boa tutorial aí para os senhores de cavaquinho De conhecendo as partes do cavaquinho Quem quiser conhecer todas as minhas tutoriais Pelo canal Rodrigo Músico Na rede de Youtube Estão postados aí Aproximadamente 650 vídeos Entendeu? De tutoriais sobre vários instrumentos de corda Com apresentações minhas Solos pela rede de Youtube Videoaulas Assim, toques sobre vários instrumentos Sobre adaptação Sobre Toques sobre luteiria Entre outras coisas Entendeu? Contatos para aulas particulares de música É só vocês entrarem no canal Do professor Rodrigo Que vocês vão encontrar aí Uma vasta gama de Um grande leque de possibilidades aí Entendeu? De conhecimentos E de E de assim Entendeu? Coisas que vão incrementar o seu conhecimento musical E também, né? Contatos para aulas particulares Se os senhores desejarem com o professor Rodrigo É só utilizar os telefones aí fornecidos No canal Rodrigo Músico Obrigado aí Pela colaboração dos senhores Fiquem com Deus E aí Pela colaboração dos senhores